Sabe, gente, o que que tá acontecendo aqui agora? Eu fui chamar a atenção dele... Não grita comigo, não! Não grita comigo, não! Sabe por quê, gente? Olha o que ele fez, ó! Olha, olha! Não foi eu? Foi você! Foi você! Foi! Foi você! Foi você, sim! Não adianta! Chete! E agora? Como é que carrega o celular? Não grita comigo! Não grita comigo! Olha! Cara! Ô, bico! Escuta só! Eu não vou falar mais! Cuida! Ele não... Ele não assume... Olha, bico! Eu não sei... Eu não... Eu não sei mais o que fazer! Porque o bicudo... Não... Não foi eu? Foi! Foi! Claro que foi! Aí ele toma banho? Aí ele se revolta! Se revolta! Foda! Por que você fez isso? Gente, aja o carregador! Ó! Eu aguento! Eu aguento! Eu aguento! Eu aguento! Eu aguento! Obrigado.